A família chega em casa no domingo à noite, encontra dois animais mortos e um agonizando. Esse está no hospital, tudo indica que esse animalzinho vai sobreviver, mas a dona levou aqui, trouxe aqui para a DEMA, a Delegacia de Meio Ambiente, para o doutor Luziano de Carvalho investigar e entender essa situação. Por quê? Doutor, é um crime de maus tratos? O que a gente pode configurar esse tipo de crime, doutor? A Polícia Civil nunca foi extremista, sempre agiu com consenso, com maturidade na proteção dos animais. Agora, um caso como este é de tamanha crueldade. Nós sabemos que os seres, os animais, são seres sencientes, sentidor, sentimento, sofre, angústia. Portanto, tem que ter um tratamento diferenciado. E a gente vê, com esse caso, se for mesmo um envenenamento, porque precisamos ainda de laudo, é um crime contra a Constituição e isso ofende a cada um de nós. Então, não é apenas dizer até cinco anos de reclusão, mas a Polícia Civil já está investigando, a Polícia Técnica Científica esteve no local, estamos colhendo depoimento e esperamos chegar à autoria. A suspeita é de que a carne tenha caído do alto, daquele prédio ao lado, tanto que tem carne nas árvores, tem pombos mortos que comeram essa carne, na calçada, em cima do telhado. É possível hoje, com a tecnologia existente, identificar de qual andar, de qual altura essa carne caiu? Eu tenho que dizer que a Polícia, nesse momento, nós estamos, digamos, não no início, mas já no meio de investigação. Porque alguns levantamentos já foram feitos, mas é preciso de prudência também até no falar. Nós não podemos fazer aqui lações. Então, é preciso de ver aí esses relatórios policiais, analisar todos esses depoimentos e, principalmente, o laudo da Polícia Técnica Científica para que a gente possa chegar à conclusão. O que a Polícia Civil fez até o momento em relação a esse caso? Já expedimos a admissão, policiais já estiveram no local, já ouvimos aqui aquelas primeiras pessoas. Se tiver indicado suspeito, serão ouvidos também nas próximas horas. Se tiver indicado suspeito, serão ouvidos também nas próximas horas.